A Restart Brasil foi fundada há mais de 10 anos com o propósito de trazer soluções inovadoras e eficientes para o setor elétrico nacional. Desenvolvemos produtos, metodologias e entregamos soluções que atendam às necessidades e demandas de segurança que o setor elétrico determina, seguindo as principais normas regulamentadoras, promovendo assim um ambiente seguro durante o exercício da provisão. Pensando em garantir mais conforto e qualidade durante o exercício da jornada de trabalho da sua equipe, lançamos a Backstart. Na busca constante pela inovação, a Restart conta com uma equipe pioneira em desenvolvimento de ferramentas e equipamentos, através do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, B&D Anel. Com colaboradores especializados, a Restart busca sempre a satisfação dos clientes, entregando soluções para melhoria nos indicadores de continuidade e qualidade do serviço de concessionários de energia. Hoje, a Restart é uma empresa nacionalmente reconhecida pela inovação, por estar na busca constante de novidades, apresentando soluções práticas e eficientes. Restart Brasil. Nossa missão. Sua segurança. Até a próxima.